Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um Laís Responde, deixei caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vocês amam quando eu gravo esse vídeo, né? E eu resolvi sentar aqui hoje e responder as perguntinhas de vocês, que tem bastantes. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Deixa like pra mim no início do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, me acompanha no meu canal Mulher Virtuosa, o link tá aqui na descrição. E também no meu Instagram, me acompanha por lá, que eu estou todos os dias lá com vocês e vocês podem estar participando de vídeos como esse aqui, tá bom? Então é isso, chega de falar, bora lá pro vídeo, que eu não quero que fique tão longo, porque tem bastante pergunta legal. Bora! A primeira pergunta, na verdade, é assim, algo mais carinhoso que ela falou pra mim, né? É da Tássia. Obrigado, Tássia, um beijo. Ela colocou assim pra mim, minha inspiração de todos os dias. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Obrigada por todo o carinho. A próxima pergunta vem da Tássia Diniz. Ela colocou assim, olá, Laís, sou irmã da Kelly, da Lilac, né? A Lilac Presentes, que mandou aquela agenda de Leonardo de vacinação, mandou também um kit devocional pra mim. Ela é uma linda, Kelly. Um beijo, Kelly. Ela botou assim pra mim, né? Irmã dela. Não pare com suas redes sociais. Deus te usa muito. Amém, meu amor. Um beijo. Muito obrigada por esse carinho. Não vou parar de jeito nenhum. Porque o maior é o grande que me chamou, que é Deus. Ele é fiel. A próxima pergunta vem da Zenilda.ribeiro. Ela colocou assim, a Zenilda. Oi, Laís. Quando você faz compras do mês no mercado, eles não fazem entrega? Eles não fazem entregas, as entregas das compras? Não, meu amor. Infelizmente, esse supermercado que eu faço compra, eles não fazem entrega. Eu tenho que pagar alguém por fora pra poder trazer. Eu pagar um Uber, eu pagar aqueles carrinhos de mão, que é o que eu tenho o costume de pagar. Vocês veem quando eu faço compra que eu gravo? Eu trago com aqueles irmãozinhos do carro de mão, né? Porque eles não fazem entrega. Infelizmente, era pra fazer, né, gente? Porque às vezes dá um valor alto, R$400, R$300. Já é um valor ok pra entregar. E eu moro bem perto do mercado, então... Mas infelizmente não faz, tá bom? Um beijo pra você. Obrigada por essa pergunta. A próxima pergunta, gente, vem da... Nalva... Da Nalva Marciori. Ai, meu Deus. Será que eu falei certo o sobrenome dela? Nalva. Ela colocou assim... Irmã, gosto muito dos seus vídeos. Amo você e Leleu. Deus abençoe vocês. Obrigada, meu amor. Um beijo. Muito obrigada. Deus te abençoe. Fico muito feliz quando vocês comentam nos vídeos pra mim que gostam dos meus vídeos. Que eu inspiro vocês. Que de alguma forma eu trago vocês pra perto de Deus, sabe? Eu fico tão feliz, gente. Porque esse é o meu objetivo aqui. É trazer algo de bom pra vida de vocês. Trazer vocês pra perto de Jesus. Né? De uma forma simples que eu sou. A minha vida é muito simples. Vocês sabem. Minha rotina. Mas eu prezo muito isso, sabe? Em trazer a palavra. Em conectar de alguma forma vocês com Deus, com Jesus. E eu fico tão feliz quando as pessoas reconhecem isso. E as pessoas veem isso. E as pessoas sentem isso. E comentam pra mim. Eu fico muito feliz. Eu recebo muito comentário assim como o dela. No Instagram. Aqui nos vídeos do YouTube. Eu sempre fico grata, né? Toda honra e toda glória é pra o Senhor. Aí vamos lá pra próxima pergunta. Vem... O nome dela é... O nome do arroba é Bolsa de Investimento. Eu não sei o nome dela. Ela botou assim. Tenho vontade de casar novamente? Com certeza. Com certeza tenho sim. Tenho vontade de ter alguém na minha vida, né? Mas tudo no tempo do Senhor. Tá? É nada com muita pressa. A gente já tô bem tranquila em relação a isso, sabe? Tô muito tranquila. Né? Tô esperando o tempo de Deus na minha vida. Tem gente que falou assim pra mim. Laís, não espero seu ex-marido se converter. Pra você poder voltar pra ele. Não. Toca a tua vida. Segue a sua vida, gente. Porque eu tô tocando a minha vida. Tô vivendo a minha vida. E não tô esperando o meu ex-marido se converter pra eu voltar pra ele. Porque se eu quisesse estar com ele, eu estava com ele, gente. Então assim, eu tô esperando a vontade de Deus na minha vida. Pra que pressa? Pra deixar um casamento correr logo se enfiando em outro. Pra que pressa pra estar atrás de marido, atrás de marido? Gente, eu tenho um Jesus na minha vida, é suficiente. E eu também sou suficiente pra mim mesma. Eu acho que eu tô indo muito bem. Só sozinha, sabe? Claro que se eu tiver alguém, que eu quero ter alguém sim, com certeza. Pra estar junto comigo. Pra construir junto comigo. Pra crescer junto comigo. Pra me ajudar. Pra eu ajudar ele. Pra eu ter um companheiro. Né? Pra Leléo ter uma imagem, né? De ter um pai assim, assim, no cotidiano. Claro que eu quero isso. Mas eu também não tô desesperada por isso. Sabe? As pessoas pensam que quando a gente se separa, ela tá desesperada em arrumar logo outro marido, outro casamento. Não, gente. Eu tô bem. Tô bem sozinha. E eu tenho certeza que quando Deus mandar alguém pra minha vida, eu vou ficar bem também com essa pessoa que Deus mandou. Começou a fazer barulho de água aqui, gente. Mas vocês relevam. Porque eu não vou fechar a janela não, porque senão vai ficar calor. Tá bom? Então vocês relevam aí. Bora lá pra próxima pergunta. Um beijo, gente. É, a próxima pergunta vem da Manu, da Line Costa, 97. Ela botou, oi, Laís. Como mãe, qual a sua maior dificuldade? Beijos. Não perco um vídeo seu. Obrigada, Manu. Um beijo. Bom, como mãe, qual é a minha maior dificuldade? Gente, eu não sinto tanta dificuldade, não. Sabe o que eu acho, assim, um pouco difícil, assim? Não sei se se encaixa nem como mãe. Acho que se encaixa, sim. O que eu acho um pouco dificultoso é que, às vezes, eu quero ter alguém pra me ajudar com o Léo. Né? Tipo, deixar alguém com o Léo. Eu não posso estar o tempo todo pedindo pras irmãs da igreja, pra alguém da minha família. Pronto. Que nem um companheiro mesmo, exemplo. Pronto. Ter um companheiro nesse momento pra me ajudar com o Leonardo seria bom, seria ótimo. Né? Eu sinto falta, às vezes, disso. Eu, como mãe, ter uma rede de apoio dentro de casa. Eu poder contar com alguém aqui dentro, não lá fora. Sabe? Eu não falo assim da minha família, da minha parentela, das irmãs da igreja que me ajudam muito. Eu falo de ter alguém aqui comigo, dentro do meu lar, pra eu poder contar. Às vezes, como mãe, eu sinto um pouco de dificuldade nisso aí. Mas na criação de Leonardo, na minha convivência com o Leonardo, no nosso cotidiano, né? Na doutrina de vida na qual eu estou guiando ele. Eu não sinto dificuldade, gente. Eu só fico um pouco presa, assim, em algumas coisas que eu gostaria de fazer, que eu não queria levar ele. Sabe? Nisso aí. Eu não sei se deu pra vocês entenderem. Em ter mesmo uma rede de apoio dentro da minha casa. Alguém pra eu poder contar. Ó, fica aí um pouco com o Léo. Hoje eu vou pro culto de oração, que eu quero orar, ficar lá conectada com Deus. Eu quero ir sozinha hoje. Hoje eu não quero levar Léo. Tipo um ciclo de oração mesmo. Daqui a pouco eu vou pro ciclo de oração. Se eu tivesse alguém aqui, uma rede de apoio pra deixar Léo, eu deixaria. Não levaria, porque pelo menos lá eu conseguiria orar melhor, tudo mais. Com o Léo, eu levo Léo. Meu filho é uma benção. Eu levo ele pra igreja sempre. Vocês sabem, eu amo isso. Mas ele não para, né? Então, um pouquinho orando, outro olho cuidando dele. Eu tô um pouquinho orando, algum momento me levantando pra pegar ele. Vocês entenderam? Então, assim, eu sinto um pouco de dificuldade. Não é dificuldade com ele. Mas um pouco de dificuldade em ter alguém pra mim apoiar e sair. Será que se encaixou na pergunta dela? É só isso no momento que eu tô pensando agora que eu tenho dificuldade. Quando meu filho tá doente, é claro, é muito difícil sair pra gente que é mãe. A parte quando a criança tá enferma, é muito ruim. Mas a gente dá conta, né? A gente dá conta. Eu só sinto mais falta disso, de ter uma rede de apoio aqui dentro de casa. Nesses aspectos, assim, sabe? Pra dizer, ó, fica aí um pouco com ele. Eu vou tomar um banho tranquilo, assim. Ele tá batendo na porta ou sem ele querer tomar banho junto comigo. Ou então, ó, fica aí um pouco com ele. Eu vou no mercado fazer as compras. Aí eu vou, consigo fazer as compras um pouco mais sem pressa, né? Porque tem alguém ali cuidando dele. Eu peço às irmãs da igreja, vocês sabem, que me ajudam. Mas não é a mesma coisa do que a gente ter alguém dentro da nossa casa, não é verdade, gente? Então, eu creio que deu pra responder, né? Porque, assim, eu penso agora em outra dificuldade, eu não consigo ver, né? O meu filho é uma bênção de Deus. Ele não é dificuldade nenhuma, assim, na minha vida. Só nessa parte aí que eu falei pra vocês, que às vezes eu sinto falta. Mas como eu não tenho, eu vou e faço com ele mesmo, né? Porque eu não vou deixar de fazer também, porque eu tenho um bebê pequeno. Eu vou introduzindo ele no meu cotidiano, na minha rotina, na vida. E assim vai, né? É isso, meu amor. Espero que tenha dado pra se encaixar na sua pergunta. Um beijo pra você. Próxima pergunta vem da Ivete Núbia. Você pensa em mudar de profissão? Não, eu não penso, não. Eu agora, já com 31 anos, nunca parei pra pensar assim, dizer, eu quero ser isso. Não, gente. Eu quero terminar a minha vida assim mesmo, fazendo o cabelo, trabalhando com a internet. Eu já pensei em sair da internet. Isso aí eu penso, eu já pensei várias vezes. Em deixar de trabalhar com a internet, investir mais no meu trabalho aqui. Só que por enquanto eu não tô conseguindo investir mais no meu trabalho aqui, né? Eu trabalho quando posso, quando aparece cliente, quando dá. Hoje a internet tá sendo uma fonte de renda pra mim e meu trabalho aqui tá sendo um cumprimento. Mas eu queria muito que o meu trabalho de cabeleireira fosse a minha fonte de renda e a internet um cumprimento, sabe? Mas tá ao contrário. Eu já pensei de sair das redes sociais, de sair da internet, de sair do YouTube. Porque lidar com isso aqui não é fácil não, gente. Não é pra todo mundo não, tá? Não é só sentar e gravar que nem vocês estão assistindo esse vídeo agora. Tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa mesmo. Principalmente nós que somos cristãos. A gente tem que estar direto em comunhão com Deus, em oração, em propósito, em jejum. Senão o diabo, ele derruba mesmo. Ele usa a pessoa, se levanta de um lado, se levanta do outro. Vem pra comentário, vai pra direct. É porque eu não trago isso pra vocês. Porque eu não tô aqui pra trazer coisas ruins pra vida dele. Eu tô aqui pra trazer positividade, pra ser sal na terra, pra ser luz do mundo, pra ser exemplo. Entendeu? Pra mostrar que o evangelho de Jesus não é um sacrifício. O sacrifício quem fez foi Jesus por nós. E a gente servir a ele hoje não tem que ser sacrifício. Tem que ser uma coisa leve, uma coisa tranquila, uma coisa que traz paz. Então é isso que eu quero estar aqui fazendo pra vocês. E por esse motivo, por estar sempre trazendo algo da parte de Deus, que eu não saí daqui ainda. E Deus também não permitiu, né? Porque eu creio que quando for da vontade de Deus eu saí das redes sociais. Quando eu digo isso das redes sociais, eu digo do YouTube. Do Instagram, não. Do YouTube. Eu creio que Deus vai falar. Enfim, um beijo. Próxima pergunta. Eu não penso em mudar de profissão, não. Eu penso em continuar com cabeleireira e gravadora de vídeo como eu sou. Que eu nem me considero youtuber, nem me considero blogueira, nada disso, gente. Eu não tô correndo atrás desses títulos, não. Tanto faz pra mim, né? Pra mim, eu sou uma pessoa que eu gravo vídeo, gosto de gravar vídeo e só. Tá bom? Próxima perguntinha. Vem da Angélica Lopes, 27. Ela colocou assim. A paz do Senhor, irmã Laís. Você tem CNH ou tem vontade de tirar? Um beijo pra você, Leozinho. Meu amor, eu não tenho CNH. É carteira de motorista, né? Se eu não tiver... Eu sou muito leiga com essas coisas, gente. Sou péssima. Mas eu não tenho. Mas já tive muita vontade de tirar. E ainda tenho vontade de tirar, sim. Eu tenho futuramente de aprender a dirigir, aprender... Eu espero que CNH seja isso, viu? Porque eu já pensou. Eu tô falando de carteira de motorista e CNH seja outra coisa. Pera aí, gente. Eu vou pesquisar pra não tá pagando mico na internet. É, minha gente. Pesquisei aqui. Meu Deus, que mulher burrinha, Jesus. Me dê sabedoria, Senhor. CNH é carteira de habilitação, né? Carteira de motorista. É... Como eu tava falando, eu tive vontade. Muita vontade de tirar. No passado, eu quase tirei, gente. Quase, quase, quase. Mas não deu certo. Mas eu não tenho. Mas tenho vontade de ter, sim. E pretendo um dia em nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Meu Deus, eu não sabia o que é CNH. Ô, mulher. Por que tu não botou carteira logo de motorista, hein? Próxima pergunta. Daiane Andrade. Ela atuou assim. O Léo apresentou alguma dificuldade no desenvolvimento. Vi que ele vai... Vai pra natação pra ajudar. Ó, eu ia colocar o Leonardo na natação. Falei com vocês lá no meu Instagram sobre isso. Só que acabou que eu e o pai dele não deu certo. Não deu certo. A gente chegou a fazer a matrícula dele. Mas desistimos. Eu tirei. Por enquanto, eu tirei. Tá? E o porquê que eu queria colocar ele? Não que ele tenha apresentado nenhuma dificuldade. Pra mim, ele estava com atraso de fala. Mas isso eu já fiz a consulta dele recente agora com a pediatra. Ontem. A gente levou ele pra consulta. Antes de ontem. Na segunda-feira. E a pediatra dele falou que ele tá super normal. Que as palavras que eu falei pra ela. As palavras que ele tá falando e tudo mais. Não é atraso de fala. Cada criança tem seu tempo. Ela me explicou. Eu conversei mais sobre isso com vocês lá no meu Instagram. Por isso que é muito bom. Vocês vêm acompanhar por lá. Vai lá me acompanhar. Tá passando aqui na tela pra vocês. Eu achei que ele tava com atraso de fala. Aí eu queria colocar ele em alguma atividade. Pra ajudar ele a desenvolver. E a natação não só desenvolve a fala. Como desenvolve muitas outras coisas. Só que daí não deu certo. Não deu certo. Aí eu peguei. Ele nem chegou a fazer. Só fez uma aula experimental. E não deu certo. Por isso que eu não compartilhei mais com vocês. E nem compartilhei aqui no YouTube. Porque não deu certo. Um pouco que não deu certo. A gente vai falar. Mas enfim. Eu achei que foi isso. Nessa dificuldade que ela perguntou. Léo apresentou alguma dificuldade no desenvolvimento? Era isso que eu achei que ele tava com dificuldade na fala. Mas como eu já fui pra pediatra dele. Ela já me explicou. Conversou comigo. A gente teve uma consulta bem longa. Eu expliquei tudo sobre ele a ela. Falei pra ele as palavras que ela fala. Conversei tudo direitinho com ele. Ela disse que eu ficasse tranquila. Ano que vem eu colocasse ele numa escolinha, numa creche. Que a fala dele vai desenvolver ainda mais. Não é que ele não fale, tá gente? Léo fala várias palavrinhas. Só que pra mim já era pra ele tá falando mais palavras. Eu, Laís, eu achava isso. Só que depois da consulta eu vi que não. Que é normal. Inclusive muitas de vocês me mandou o relato de vocês. Que tem bebê da idade de Léo. Tem bebê da idade próxima. Que fala menos que Léo. Fala pouquíssimas palavras. E tudo mais. E que era normal. Então eu já fiquei mais tranquila. Né? Fiquei mais tranquila. Não queria ter ele numa creche ou numa escola. Pra ele desenvolver mais a fala. Eu tava achando que ele estava com essa dificuldade. Mas graças a Deus eu creio que ele não está com essa dificuldade. Cada dia que passa eu vejo ele desenvolvendo ainda mais a questão da fala. E sobre outros desenvolvimentos, não. Ele é normal. Ele tá dentro do padrão. O pediatra dele falou que ele tá dentro do padrão. De tudo. Peso, altura, desenvolvimento, alimentação. Tudo dele tá tudo certo. A gente fez a consulta antes de ontem. E graças a Deus foi bênção de Deus. Tá bom? Eu já aproveitei a pergunta dela. Já botei outras coisas junto. Porque daí já aproveita pra explicar a vocês. Um beijo. Obrigada. Próxima pergunta vem da Tatá. 20-0504. Um beijo, Tatá. Ela botou assim. Você um dia pretende contar o testemunho do dia em que você teve seu bebê. Minha gente. Eu olho. É... Não sei. Não sei. Não sei porquê. É... Deus. Eu sei que a gente tem que falar as coisas que Deus faz. Mas... Me deu uma trava tão grande sobre isso. Porque eu fiz de tudo pra gravar pra vocês. Pra postar pra vocês. No dia que eu fiz o culto de ação em graça. Eu gravei. Preparei esse vídeo. E quando foi pra liberar pra vocês. Deu o maior problema. Eu perdi o conteúdo. Perdi o vídeo. Aí depois tentei gravar de novo. Deu errado. Tentei gravar de novo. Deu errado. Então eu não sei se eu pretendo mais gravar esse vídeo ou não. Mas... Quem sabe, né? O futuro é Deus pertence. Por enquanto eu não vou gravar não, tá? Um beijo pra você. Obrigada por perguntar. A próxima pergunta vem da Tatá também. Ela é seguidora nova, com certeza. Ela perguntou aqui pra mim. Você mora de aluguel? Sim, meu amor. Moro de aluguel. Já vai fazer... Dois anos. Ou tem um pouco mais de dois anos. Alguma coisa assim, né? Eu lembro direito. Mas em torno disso aí. Dois anos e... Um ano e pouco. Entre dois anos. Dois anos. Quase dois anos e meio. Por aí. Tá bom? Um beijo. Obrigada por perguntar. Próxima pergunta vem dela novamente. Ela botou... Um dia conte seu testemunho do parto. Isso fortalece quem está fraco na fé. Um beijão pra você. Isso é verdade. Com certeza. Você está certa. Um beijo pra você também. A próxima vem da Gilvânia Nascimento. Então, ela botou... Ela botou... PR Marcos. Pr Marcos. Pastor Marcos. Mas eu creio que seja a esposa dele através da conta dele. Ela botou... País, a par do Senhor Jesus. Pensa em morar perto da sua mãe. Eu já pensei bastante sobre isso. Mas por enquanto... Não. Tá? Por enquanto não dá pra mim morar lá junto com ela. Mas o futuro é Deus pertence. Logo quando eu me separei, eu quis muito ir pra lá morar juntinho dela. Mas depois Deus não confirmou pra mim. Jesus não permitiu eu ir. Na verdade, eu já tava de malas prontas pra ir embora. Sendo bem sincera com vocês. Mas Deus não permitiu que eu fosse. Tem algo ainda pra ser feito na minha vida aqui. Tem o ministério que eu faço par. Tem muitas coisas envolvidas ainda aqui na minha vida. Então, não é o tempo de Deus ainda eu ir pra lá, pra pertinho da minha mãe. Mas eu já pensei sim em mudar pra lá pro interior. Um beijo pra você. Próxima pergunta vem da Raquel Cassiane. Ela perguntou... Para você usar calça e maquiagem é pecado? Amo seus vídeos. Meu amor, olha... É difícil essa pergunta. Pra mim não é pecado. Usar calça e maquiagem não. Tem ministérios, né? Tem igrejas que permitem sim usar calça e usar maquiagem. Muitas igrejas hoje permitem. A igreja na qual eu faço parte, porém é um pouco diferente. Lá não é permitido usar calça e nem maquiagem. Né? Assim... Claro que ainda tem uma irmã ou outra que vai com uma coisinha assim mais leve. Vai. Mas eu não prezo muito isso por igreja permitir ou não permitir. Eu prezo o quê? Como é que Jesus trabalha o meu coração acerca disso? Eu tô me sentindo bem de calça? Eu tô me sentindo bem de maquiagem? A calça é algo na minha vida importante, importantíssimo, a qual eu não posso deixar de usar. A maquiagem também é muito importante, a qual eu não posso deixar de usar. Eu prezo isso aí. Né? Se a minha resposta for sim, é algo importantíssimo, a qual eu não posso ficar sem, é bom a gente tirar. Porque tudo aquilo que a gente coloca como idolatria acima do nosso Deus é pecado. Na verdade, seja o que for. Seja uma roupa, seja uma maquiagem, seja qualquer outra coisa, né? E se a sua resposta for não, se você se sente bem usando uma maquiagem, uma calça, eu creio que isso aí não é o que vai te levar pro inferno, né? Eu creio que não é, porque a gente... Falar que uma coisa é pecado é quando a gente tá ali, como é que eu digo, prisioneiro daquela coisa ali. A gente não consegue se libertar daquilo ali. Então, isso é pecado, né? Porque Jesus, ele nos libertou. A gente não pode estar preso a nada, entendeu? Mas, voltando à pergunta dela, pra você, usar calça e maquiagem é pecado? Pra mim, não é pecado, não. Porém, eu não uso porque eu não gosto. Se eu colocar uma calça, eu não me sinto bem. Se eu for pra igreja de calça, jeans, eu não me sinto bem. Porque eu já tô acostumada, desde que eu aceitei Jesus, há cinco anos atrás, só usar saia, saia e vestido. Não me sinto bem de calça. A mesma coisa é short. Short e short, eu só boto esse short por baixo, né? Que a gente usa short e segunda pele e tudo mais. A gente usa, né? Por baixo do vestido, por baixo da saia. Mas, pra tá assim, short e jeans, bermuda jeans, nos cantos, nos lugares, eu não me sinto bem. E maquiagem é a mesma coisa. Vez ou outra, antigamente, ainda eu passava um pozinho. Passava um pó no meu rosto, era a única coisa que eu passava. Deu um tempo pra cá, até deixei pra lá. Mas não porque eu digo, não, isso é pecado. Não, gente, é porque eu não gosto de usar. Quem sabe no futuro vocês possam me ver usando. Pode ser que eu use lá na frente, mas um pouquinho, passo um gloss aqui, pouco, levezinho, um pozinho, um blush pra ficar, né? A idade vai chegando, a gente vai tendo que dar uma renovada e melhorar a nossa aparência. Eu não digo a vocês que isso é pecado, não. O pecado é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Se você botar uma maquiagem acima de Deus, é pecado. Se você botar uma calça acima de Deus, é pecado. Agora, se você não bota, você usa porque você gosta, você se sente bem, seu ministério permite, você pode fazer, né? O meu ministério não permite usar calça. Já maquiagem, eu nunca vi assim o pastor dizer, não pode maquiagem. Mas lá a gente também não tem tanto hábito de usar. Então, eu já me acostumei, não me faz falta, eu não uso porque eu não gosto de verdade. Quando eu coloco, se eu colocar, eu me sinto incomodada. Então, o que a gente se sente incomodado, o que o Espírito Santo e Deus estão incomodando a gente, a gente não usa, a gente não faz. Na verdade, vai responder a sua pergunta, eu não acho que seja pecado, não. Tá bom? Um beijo. Próxima pergunta vem da Patrícia, underline, montagem, eu acho que é montagem, talvez, o arroba. Oi, Laís, amo seus vídeos. Você irá voltar com vídeos de reeducação alimentar e exercícios? Meu amor, eu tô pretendendo voltar com esse vídeo, faz tempo. Deixa eu abrir aqui, gente, se a janela botou com calor. Meu Deus, gente. Olha, eu tô pretendendo voltar, faz tempo. Sendo bem sincera com vocês, eu até andei dando engordadinha de novo, vocês já podem perceber isso, né? Mas eu tô tão preguiçozinha, gente, eu tô proclastinando tanto pra fazer isso. Eu tô pedindo a Deus todos os dias. Jesus, me dê aquela coragem que eu tava, aquele ânimo, aquela empolgação. De fazer minha reeducação alimentar direitinho, gravar meus vídeos, treinando. Nunca mais eu treinei, gente. Nunca mais eu treinei. A gente tem que ser sincera. Ninguém tá aqui pra tá mentindo pra ninguém. Eu gravo a minha vida, a minha rotina, eu mostro a vocês quem eu sou. No momento, não estou fazendo reeducação alimentar certinho. Não estou treinando. Quero, quero. Pretendo, pretendo. Mas não tô fazendo. Essa é a verdade. Tá bom? Um beijo pra você. Obrigada. A próxima pergunta vem da Brito Leilani. Como lidar com os dias trabalhosos? Tipo, desânimo, ansiedade, promessas, beijo. Um beijo, Brito. Um beijo, Leilani. Deus te abençoe. Ela é bastante ativa no meu Instagram. Meu amor, como lidar com esses dias? É difícil, né? Quando a gente tá desanimada, tá com ansiedade. Tá esperando a promessa de Deus e a promessa não chega, né? A gente quer logo. Mas o que eu posso dizer a vocês? Quando eu tô assim, gente, nesses dias mais ansiosa, eu procuro, sabe fazer o quê? Eu vi louvor. Eu procuro, de alguma forma, fazer algo que me conecte com Deus e me tire daquele foco ali pra eu... Pra não me deixar ansiosa. Tipo, eu tô querendo muito algo, eu sei que Deus prometeu algo pra mim e eu sei que uma hora vai chegar. Pra mim tá demorando, mas o trabalhar de Deus, né? Muitas vezes pra gente demora, mas na verdade não está demorando, né? Mas o que é que eu faço? Eu procuro focar em algo que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu amo cuidar do meu filho, então eu foco no cuidado com o Léo. Amo fazer a obra do Senhor. Foco em estar na igreja. Ir pros cultos. Gosto de louvar. Boto um louvor dentro da minha casa. Entendeu? Eu tô dando exemplo pra vocês. Pra poder lidar com esses dias difíceis que vêm. Porque realmente, tem dia que dá vontade só de ficar em cima da cama deitada e não fazer nada. Uma preguiça, um desânimo. Mas quando isso acontecer, coloca um louvor. Vai fazer algo que você gosta. Ah, Laís, eu gosto muito de andar de bicicleta. Chama uma amiga, vai andar uma voltinha de bicicleta. Isso já passa por ansiedade. Isso já tira o teu desânimo, né? Ela botou aqui dias trabalhosos. É assim, né? É assim mesmo. Vem esses dias, mas tenta buscar a fazer algo que você gosta. Se você é uma pessoa evangélica, vai pra igreja, vai ouvir um louvor, vai ler a palavra. Se você gosta de cozinhar, faz uma receita. Quando eu tô ansiosa, eu mesmo gosto de cozinhar. Aí eu vou, corro, faço uma receita. Já me desconecta daquela ansiedade, daquele negócio que tá tirando minha pasta, botando preguiça, desânimo. Faço coisas que eu gosto, né? Exerço algo que eu gosto de fazer pra eu poder ficar mais alegre, vir a alegria, né? Voltar novamente o meu equilíbrio, voltar a paz do Espírito Santo, voltar aquele desejo de querer fazer as coisas que eu sempre faço no meu cotidiano. E assim vai, tá bom? Um beijo pra você. Ignora o barulho, tá, gente? Porque é vizinho, né? Vocês sabem que eu moro de aluguel, moro que tem vizinho do meu lado e é assim mesmo. A pergunta vem da Tássia Andalane Ribeiro. Obrigada, Tássia. Ela botou obrigada por nos fazer se sentir independente. Independente. Obrigada por trazer Deus todos os dias pra nossas vidas, ó. Glória a Jesus. Dó, dá um oito da glória pro meu Deus. Eu que agradeço vocês, se permitir abrir o coração de vocês pra deixar Jesus entrar. Eu que agradeço pela vida de vocês todos os dias, por vocês me deixar entrar dentro do lado de vocês, na vida de vocês, na família de vocês, de uma forma assim simples e trazendo o nosso Senhor Jesus Cristo pra dentro do lado de vocês. Eu que agradeço. Eu que sou grata a Deus pela vida de vocês, de todos vocês. Seja criança, pequenininha, jovem, adolescente. Idade média, idade maior, né? Eu tenho muita gente aqui de idade maior que é idade média. Eu sou muito grata, gente, pela vida de vocês. Por fazer parte da vida, da gestação de vocês. Os bebezinhos de vocês já acostumados comigo desde a barriguinha. Eu recebo muito comentário de vocês falando sobre isso, viu? Eu que sou grata. Muito, 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 muito grata. Vou correr a acelerar, porque daqui a pouco o meu bebê, vocês estão vendo o silêncio, e hoje ele vai acordar. Então, bora gravar. Ele tá dormindo. Próxima pergunta vem da Nalva Machiore. Ela perguntou assim. Admiro sua força, irmã. Seu capricho e, principalmente, seu compromisso com Deus. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Eu te desejo mesmo que você seja sempre uma mulher também de força, uma mulher de capricho e uma mulher de compromisso com o Senhor Jesus. Amém? A próxima pergunta vem da Amanda Silva. Oi, Laís. Tudo bem? Gostaria de saber como você consegue perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí é complicado, né? Às vezes a gente acha que não somos capazes de identificar. Mas todos nós temos um diferencial de nós para com Deus. Busque ter intimidade com Ele, que você vai saber quando a voz de Deus falando com você. Como é que eu sei? Eu busco a face do Senhor no meu lar. Eu oro para Deus de uma forma diferente. Eu digo, Senhor, se és Tu mesmo na minha vida, Jesus. Faz assim, Jesus. Faz assim. E Deus, gente, a palavra do Senhor diz que Deus não deixa nenhum de nós enganado. Quando é de Deus para a sua vida, você sabe. Se você tem comunhão com Deus, se você tem comunhão com Deus, se você busca Deus, se você faz a obra, se você é uma pessoa que está conectada com os céus. Quando Deus falar contigo, você vai saber. Como é que eu consigo perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando Deus fala comigo, né? Quando Ele fala comigo de uma forma que eu sei que é Ele falando comigo, eu ouço e eu vou fazer o que Ele quer. Gente, ouvir a voz de Deus não é difícil, tá? E exercer a vontade de Deus na nossa vida também não é. É só a gente ouvir o que é que Deus mandou a gente fazer e a gente obedecer. Muitas das vezes a gente, nós, é que dificultamos as coisas. Mas Jesus, Ele é claro conosco. Ele é claro quando Ele quer que a gente exerça algo. Ele fala, Ele faz, Ele coloca a gente no caminho certo para fazer. Dá o meio na mão da gente para a gente seguir. Jesus, Ele faz, né? Cadê? Ela botou assim. A vontade de Deus para a sua vida. É isso, é só você ir seguindo. Você vai seguindo a vontade, você vai seguindo aquilo que Deus vem falando com você. Tenha certeza de que é Deus falando com você. Cuidado dos falsos profetas, viu? Eu tomo bastante cuidado. Porque hoje em dia o que mais tem é falso profeta. Se usando a palavra, dizendo que é Deus e na verdade não é Deus. Como eu sei, como eu consigo perceber a vontade de Deus para a minha vida, tendo comunhão com Ele, buscando Ele, tendo intimidade com Ele. Porque quando Ele falar, Laís, eu digo, epa, essa é a voz do meu Deus. Toda ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Tá certo? É só você ter conexão com Ele. Um beijo. Obrigada. A próxima vem da XXZ, underline, e Ilani, underline Laís. Oi, Laís. Bom, não é uma pergunta. É só para dizer que eu tenho 13 anos e amo seus vídeos. Não perco nenhum. Ô, meu amor. Deus te abençoe, fofa. Obrigada. Um cheiro para você e toda a sua família. Obrigada pelo carinho, por não perder nenhum vídeo. E assiste todos mesmo, que eu conto com o seu like, com o seu comentário. Tá bom com o seu engajamento. Próxima pergunta vem da Claudiana. Oi, Laís. A paz do Senhor, minha amada. Qual o seu perfume favorito? Gente, eu não tenho perfume favorito. Tá aí uma coisa que ela me pegou. Eu até tinha no passado. Eu gostava muito de um da Natura, que eu nem me lembro mais o nome daquele perfume. Flor de alguma coisa. Mas agora, gente, não tenho mais não. Para mim, tanto faz. Qualquer perfume eu uso, tá? Seja Natura, seja Avon. Comigo não tem isso. Não tenho frescura com essas coisas, não. Sendo cheiroso, eu gosto de cheirinho de perfume doce. Não gosto de perfume forte, mas eu gosto de perfume adocicado, mais leve, sabe? Gosto assim. Um beijo, meu amor. Próxima pergunta vem dela novamente, da Cláudia. Ela botou... Laís, você percebeu algum resultado no seu gosto após os produtos que você usou? Sim, muita. Ah, meu Deus, ainda bem que tu me perguntou isso, mulher. Graças a Deus. Gente, a minha pele tá clareando. Não sei se vocês estão percebendo isso. Olha como tá clarinha. Olha, minha gente. Eu já não tenho muita coisa no rosto, não. Mas eu tenho percebido que depois que eu comecei a lavar com aquele sabonete rosa mosqueta, que eu mostrei vocês lá. Gente, a minha pele tá clareando. Ó, tá clareando. Quando eu passo a mãozinha assim, eu sinto, sabe? Bem limpinha. E outra, macia. O produto que eu tô usando da Avon, que eu passo aquele creme. Que creme gostoso. Eu vou botar a foto dele aqui. E a foto também do sabonete que eu tô lavando, pra vocês saberem. Gente, que delícia. Eu tô sentindo a minha pele mais clara. E bem hidratada, bem fininha. Zero, zero, cravinho, espinha. Nossa, perfeita, perfeita. É isso, um beijo. Obrigada por perguntar. A Ilane, Anderlane Laís, ela colocou assim. Você tem quantos irmãos? Meu amor, são quatro homens e comigo seis e cinco e cinco irmãs. É, deixa eu contar aqui, peraí. Maria, Sandra, minha, Maria, Sandra, minha, Marli e Adriana. Maria, Sandra, minha, Marli e Adriana. O Wilson, Gilson, Wilson e o Edson. É, gente. Nove irmão, fora eu. Comigo é dez, tá? O fora eu, nove. Comigo, dez. Minha família é grande, viu? E vocês não querem nem saber o quanto tá dos sobrinhos. É muito sobrinho, muita sobrinha. Um beijo pra você. Próxima pergunta vem da Carla, Anderlane Adriana. Você tinha algum problema para engravidar? Fazia algum exame para... Fez algum exame para saber qual? Não, eu nunca tive problema para engravidar. E também não cheguei a fazer exames específicos para saber se eu tive algum problema. Mas eu sei que eu não tinha, gente. Eu sei que eu não tinha. Porque quando eu quis engravidar, fazia muitos anos que eu tomava anticoncepcional. Então o corpo tem que passar um tempo limpando. Logo quando eu comecei a tentar engravidar, eu não engravidei de imediato, não. Eu passei um tempão. Um tempão não, mas um tempinho assim tentando. Mas Deus até usou meu irmão para mim, falando que eu não era. Eu achava que eu estava perguntando a Deus em oração que eu era estéreo, que eu tinha algum problema. Jesus usou a boca do meu irmão, o pastor Wellington, para dizer para mim que eu não era estéreo e que eu não tinha nenhum problema. Que o bebê só ia vir no tempo de Deus. É, eu não tive nenhum problema para engravidar. Um beijo, obrigada. Próxima vinda, Cleoma, Anderlane Nascimento. Um beijo, dona Cleoma. Um cheiro para a senhora. Ela é muito ativa no meu Instagram. Laís, meu nome é Cleoma. Amo o seu canal. Laís, na sua igreja tem escola bíblica dominical, meu amor? Antes tinha, mas agora por enquanto não está tendo. A gente está com um pouco de dificuldade sobre isso lá, porque estamos sem uma pessoa, sabe? A carga está um pouco pesada para o nosso pastor e por enquanto a gente está sem um professor para nos ensinar. O pastor, a gente teve até uma reunião agora recente, o pastor falou sobre isso, que quer muito colocar algum dos irmãos para fazer uma escola dominical, porque a gente está precisando disso aí. A gente tem o estudo da palavra que é nas terça-feiras, a oração em doutrina, onde a gente estuda a palavra do Senhor. É meia hora orando, é meia hora orando e uma hora de estudo da palavra do Senhor, uma hora e meia, né? E uma hora e meia de estudo da palavra do Senhor. Todas terça-feiras. Mas escola dominical, por enquanto, a gente ainda não tem, mas eu creio que Deus vai preparar em nome de Jesus. Um beijo. Ela novamente perguntou assim, a irmã Clema, Laís, na sua igreja tem departamento infantil? Tem sim, tá? Que no caso lá, né, a gente não chama departamento, a gente chama assim as crianças, né, o grupo das crianças. Mas tem sim, tem a dirigente das crianças, que inclusive é a irmã Jose, e tem o grupo das crianças, que é em torno de oito, de oito a dez crianças. Por aí, tá? Um beijo pra você, Deus te abençoe. É isso, gente. Ah, acabou as perguntinhas, Leonardo não acordou, vocês não têm noção. Gente, agora é cinco e dezessete da tarde, ele tá dormindo desde as duas horas. Como assim? Mas graças a Deus que deu tempo pra mim gravar pra vocês, eu tava um pouco corrida nesse vídeo, pra poder gravar, pra ele não ficar fazendo barulho, que eu sei que é ruim, a gente tá gravando, tá falando, tá explicando, o bebê tá do lado, chorando. Fazendo alguma coisa, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês. Espero que tenha dado pra vocês entenderem tudo direitinho o que eu respondi. Eu sei que eu respondi um pouco rápido, mas eu creio que deu pra vocês compreenderem. Que Jesus abençoe a tua vida, continua na tua força, continua na tua fé. O alvo é o céu, o alvo é Jesus. Jesus, ele te ama, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Ele foi, mas a promessa que ele nos deixou é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós cremos nisso tão somente. Amém? Continua aí carregando a tua cruz, né? Não desiste, não entrega pra ninguém, não larga as armas. Continua no alvo que é Deus, tá bom? Que Cristo Jesus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Por me deixar, eu e Leonardo, fazerem parte da família de vocês. Um beijo grande, um cheiro apertado no coração de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.